Voltou? Minha nossa. Obrigada pelo Tom. Isso é tão engraçado. Ah, de PGP. Tá me ouvindo? O caos, gente. É caótico mesmo. Aqui é cheio de prédio. Tá dando pra ouvir? A voz tá boa. Voltou. Ah, então tá bom. Fica parada. Ih, gente. Mas a gente tá andando, né? A gente tá andando, né? Você diz que é melhor agora? Realmente. Olá. Você diz que é melhor agora? Você diz que é melhor. Soft, né? Eu não sei. Ela usa a sua 5G. Soft, vai? O que você usa? Não, é so bad. O que? Eu tenho que enviar você alguma coisa depois. Oi, Kenji. Obrigada. 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 Eu tenho que ajudar. Ela vai mandar coisa depois. Aperta, fica em quem não botou, gente. Cabelo bagunçado. Olha o casal Gente, vocês estão vendo ali É o Godzilla Ai, não dá pra dar zoom nesse aplicativo Ou dá Travou O áudio tá cortando Velho, o que que tá acontecendo? Que saco Tá funcionando o Dupalo Que é a rede mó bosta E o meu tá bugado Que saco Voltou? Parou de cortar? Melhorou já Ah, então tá bom, Toró Vocês estão vendo lá em cima o Godzilla? Aqui, ó Não dá pra ver direito que tá de noite Ele é preto Oh my god Gente, olha o truco de streamer Olha o truco Ai Eu não posso filmar isso Ah Não funciona Eu já não morreu pra hoje Olha lá, gente Um monte de streamer ali, ó Ih, ih, ih Ah, só te pôs e não Ah, mas tem que nação Ah, mas tem que nação Ah, mas tem que nação Ih, ih, ih What was it? O que foi isso? Gente, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ih, ih Ih, ih Aqui é Shindigru Olha quantos telões É por isso que em Gainate é uma merda aqui Ah Ui Tu gostou? Que lindo Gostou? A Virginia não é muito linda não É meio feio, pessoalmente Mas na live parece lindo Voltou Ai, que tudo Que tudo Gente, olha os caras Ah, tem Gainagic Eles tão fazendo mágica Oi 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 O que foi isso? O que foi isso? Ele disse, o que você lembra do carro? Ah O que foi isso? Ah, ok Uhul Ele fez a mágica Ele fez a mágica Sim Sim O que foi isso? Olha o chat Olha o chat Olha a mágica, hein Olha a mágica Olha a mágica Asiático O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Que lindo o chat Gente, para de ser umas vagabunda É, parece que não dá O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Godzilla gritando em MT Ahahahah Um pato Um pato Um pato ali, gente Usificante Eu já disse isso também O que? O que? O que? Fica novamente O bicho piou, velho O bicho vai piar lá Como um steak O que que eu fiz aqui? O que? O que que você tem aqui? O que é um steak? O que é um steak? O que é um steak? Gente É um bife, chate É um bife, chate É um bife, não tem que ir É um bife É, de onde a gente tirou gente esse bife do cu? É um bife, é um bife Chips? Chips Chips Ah, o bife é um bife O que foi? Ah, só foi É um bife O que foi? O que foi? Pyeonggi, Japan Mochi do Zio, te lo congelis Obrigada Mochi, quem foi? Obrigada pelo O que foi? Obrigada pelo host Obrigada 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 Gente, sejam bem-vindos Quem tá no host Eu sou a Prisa, eu faço live de IRL A gente tá em Tóquio agora Aproveitando a noite em Tóquio Olha o Pablo Ele tá com o estilo muito japonês ali Eu vi O que é isso? O que é isso? É um bife É um bife É um bife Não, é um bife É um bife Não, é um bife O que você tá fazendo? É um bife 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 Gente, tá aberto ali É uma balada, tudo bom? Meu Deus Jove tudo Ai meu cu Ai meu cu A Sushi gritando ai meu cu A Sushi gritando ai meu cu A Sushi gritando ai meu cu É irmão da Sushi É irmão da Sushi É irmão da Sushi, gente Eles são irmãos É irmão da Sushi É irmão da Sushi Nada Eu tô dando so many grudas O que foi? Agora É um bife Eu quero, eu quero Me dá, me dá O que foi? Gente, que medo que eu tô fazendo Gente, meu Deus Tô chocada O que que tá rolando? Eu não tô entendendo nada As meninas bêbadas ali tudo Foda-se Gente, o que que tá acontecendo? O que? Tinha um cd dentro do ursinho Ele jogou longe O que tá acontecendo? O que? O que? A Sushi foi lá pegar o cd Você é tão legal Eu não sei Você é tão legal Ela foi pegar o cd pra ele É ele Eu acho que ele Ele é um cd dentro Ele não percebeu Ele não percebeu Ele não percebeu Ele não percebeu Ele é tão legal Ele está falando Ele está perguntando Eu não tenho um cd dentro Ele está perguntando Se seu filho tem um cd dentro Um cd dentro Como o japonês tá perguntando Se o menino tem um pão grande O que que tá acontecendo velho? Puta que pariu Ele tá bebendo Yakutsi É, ele ficou bebendo Yakutsi gente Eu vou pegar uma banana Eu vou pegar uma banana Eu vou pegar uma banana A Sushi vai pegar uma banana velho Gente o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada Meu Deus É minha primeira vez Passando a noite em Harajin Shinjuku Eu sempre confundo Eu não tô entendendo nada Gente agora que eu vi Que a gente tá com 33 milhões Será se a gente bate a meta finalmente? Caraca, faz só 11 minutos que a gente tá em live Pra mim parece que faz 50 anos Eu pensava que os japoneses eram pessoas educadas Não Não Eu sou youtuber 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 Eu tô com medo O cara tá me chamando pra ir com ele Pra ir com ele em algum lugar gente Você quer falar sobre o meu dinheiro? Sim Ele me falou pra seguir ele Espera, você pode dizer a sua fortuna? Fortuna? Espera, o que você quer dizer? Não Relationship Twitch O que? Money Qualquer fortuna que você quer Eu quero dinheiro Ele vai te dar É verdade Não é verdade Não é verdade Ah, sim Ah, sim Ah, sim Eu amo mambo Hoje é dia 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 Ó, é a sorte da noite Sorte do dia Sorte Vamos lá Olha eles fedem Eles fedem Vou ser sincero Oh O que é isso? Temporal? O que é isso? Futsu 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 Ele disse que é normal Sorte do dia é normal É a sorte do dia É a sorte do dia Futsu Qual que escolhe o chat? Futsu 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 Muito boa Futsu Vai nochmal Futsu É que cara bora Futsu Oh meu Deus, o que? O que? O que? O que? Ele é uma bruxa, gente O que? 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 Ele não faz tarô O que? O que? O que? O que? O que? O que está acontecendo? Eu tenho que pagar Uau, você faz magia? É magia? É magia? Muito magia Você pode nos tornar ricos? Você pode nos tornar ricos? O que? O que? Hermes Tifani Isso é tudo de Alibaba Alibaba é falso É fake É fake, tudo é fake É fake, certo? O que? O que? Diamante Ele falou É diamante É da Armani É da Gucci Gucci É do Rui Do Aliexpress É fake Tifani 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 Capaz Améica South America South America South America South America So I'm going to ask you for the world Do you know which countries in America? Which countries in America? South America? Yes I have to know America Which countries do you know America? Brazil, Uruguay, Peru, Argentina Ah, não! Você é uma garota de s**t! Normalmente, as pessoas da Nord-America estão dizendo Ah, não há outro país. Não, porque eu fui para a Sud-America, mas eu fui para fora. Oh, realmente? Isso é legal! Ele está perguntando qual é o seu favorito actor. Actor, actor! Actor? Ah, actor, actor. Eu não sei. Actor e modelo. É, e não é? Você é modelo? Super! Ele é um modelo. Olha, olha, olha! Ele é um modelo. Ele disse que ele é modelo, gente. Ele perguntou qual é o seu ator favorito. Eu falei, ah, não sei. Ele disse que eu sou modelo. É, modelo. Isso! Eu estou falando, ai, da hora, legal, bacana. Youtube? Youtube. Youtube, ah! Youtuber? Ah, no Niconicon. Que legal! Bacana, incrível! Uau! Modelo de rua. Naida-san! Uau! Que incrível! Eu sou. Que incrível! Certo! E 스타, ah! Que incrível! Que hatiante! Que haveiante! Ah, não é o mesmo! Ah, não é o mesmo! Não é o mesmo! Ah, ó, não é o mesmo! É a minha antiga! offices! Ah, é o Armani. Não é o Armani! É onde eu, o Armani, não é o Armani! Não é! Não é o Armani. Verão o Armani. Oarte, o Armani. Oarte, oarte. Tipani, oarte, viu? Ok, não é o featureso. Armani, ela é algo, não é o ver. Ele fica mostrando as coisas de marca dele, que é tudo da Aliexpress Armani Como é isso? Oh, Converse! Oh, Converse! Você é muito rico! É o Conemote, né? Muito rico! Eu derrubei, porra! Esse mijo! Serci, você finalmente escapou! Não, eu não sou, mas eu tenho! Que legal! Nice! Ah, nossa, estamos entendendo tudo! Bacana, da hora! Os caras estavam lá para identificar! Olha gente, o Godzilla ali! Que incrível! Ela tá muito... Armani, nice meeting you! Bye! A Armani não tinha sexo, mas... Qual é a especialidade? Ele era tipo, Tiffany, Armani, Gucci... Armani, Gucci, Converse! A única real é a Converse! Erika, essa é a Converse! Eu sei, eu sei! Eles são super hyped! Então, eles vão te convidá-los! Oh, é legal! O japonês ali quer falar com a gente! É uma pequena real! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que tá rolando aqui? Que maravilha! Ahayou! Oi! 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 Você tem um e-mail? E-mail? Eu tenho um e-mail! Eu não tenho um Instagram, mas eu tenho um e-mail! Os japoneses daqueles caras ali, né? Porra! Os caras estão muito felados! É! Eu não sei o que tá acontecendo! Eu não tô entendendo nada que tá rolando ali, gente! Caótico! Vocês estão achando caótico? Isso é o Japão, sexta-feira à noite! Japão, sexta-feira à noite! Tóquio, sexta-feira à noite! É caótico! É esse o cabelo! Gente, tem meu cabelo! Vocês são caóticos! É ótimo! Já a primeira vez é. Estou apaixonada pelas popozudas brasileiras. O que é? E eu falo inglês no Brasil. Isso é demais, cara! Que um boomer! Ah, um boomer? Sim. Eu acho que é Reina Júnia. Ei novinha Ei novinha Novinha Ei novinha O que significa? Oi gata O que significa? Ei prins Oh, ok Ok Ok, ok O que é isso? O que é isso? Man Eu O que é isso? Gente, ele falando que tem O que é isso? Meu Deus What the fuck Esse tem 15 anos, certeza Ele sabe que o irmão da Susy falou Ele sabe que o irmão da Susy falou Gente Aaaaaaa Aaaaaa 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 Gente, gente Gente, gente Aaaaaa Oi gente, manda um som de Ametê por favor Aaaaaa 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 As говорит Aaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaa Se inscreveu, se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Obrigada Mano, vocês viram a cara dele A cara dele A cara dele A cara dele Vai, vai Gente do céu O que está rolando aqui A cara dele Briga, briga, briga Briga, briga, briga Briga, briga, briga Os caras começaram a brigar Briga, briga, briga Briga, briga, briga Gente, o que está acontecendo? Eu não tenho cura Eu não tenho cura Isso não é bom? Eles vão brigar Eles vão brigar real Gente hétero Que incrível Eles vão brigar real WTF Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É o irmão da sushi Ele ganhou, não enrolou nada Nós somos Nós somos Eu sou de Puta que Pariu Vem comigo, Pablo Vem Eu sou de Puta que Pariu 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 Do nada, menino Vem cá, vem cá Oh, está bem Está bem Ele, onde você é? Eu da Puta que Pariu Eu vou enviar meu e-mail Eu vou enviar meu e-mail Eu vou enviar meu e-mail Então nós podemos fazer gmail hangouts É legal Não é O que foi a marido? O que foi? o que foi isso? 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 mano, a cara dos caras eu não estou aguentando, sabe? eles estão muito loucos oh, você está streamando? eita doi tudo o meu é incrível, legal o que você está fazendo? gente gente gente, manda um som para ele ficar feliz beleza ele ficou bravo o cara roubou o protagonismo dele o que tá desse jeito? chato eu tive uma dor de dor eu tive uma dor de dor o que é isso? o que é isso? oi 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 a gente não sabe você mesmo oi que cara estranho eu hein oi Espera aí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, eu não consigo chegar no final do chat! Socorro! Nossa senhora, eu estou rolando até o Infinity Além. O Paulo vê o bairro de rojão. Gente, estamos com 36 milhões, mas... Isso é o bairro? Esse é o bairro. Vamos ver o bairro. Eu estou fazendo o que? Você vai usar a máscara? Você vai usar a máscara? Você vai usar a máscara? Eu vou usar a máscara Eu vou usar a máscara Obrigado Gente, queria mandar um saber jogo no chão A bebida dele Não acha que eu sou empregada mesmo? É Melhor de máscara Ele perguntou Yeah Yeah A bebida O que foi o que foi Agora é o Rio Oh Não é? É difícil O que foi o que foi? Quem é o que foi? E aí! E aí! Ok, ok. É que lindo! É que tem uma live do Paulo! Gente, manda um round pra ele correr com a live do Paulo. Chico, Chico! Ele tá falando pinto, pinto! Pabinimata e... Chico! Manco, eu não! Manco, eu não! Manco, eu não gosto de manco! Manco, eu gosto muito! Manco, eu gosto muito? Manco, você gosta? Ok, Manco, eu gosto de manco! Tchimco! Tchimco! Ok, policia! Tchimco! Eu gostava, eu gostava do pinto, a sério! Tchimco! Tchimco! Manco! Tchimco! Tchimco! Manco, eu gosto de manco! Tchimco! Manco, não é! Manco! Manco, é bom! Tchimco! Manco! Manco, é bom! Que frutas você gostou do manga? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não tenho que ver nada! O que está acontecendo nas telhas dele? Socorro! Eu estou descendo o chat da cabra, não consigo descer O japonês sabe socializar assim, gente, bêbado É só assim Gente, ele está muito bêbado Chama o menino, vem aqui Cadê a sujita ali atrás? Muito bem Muito bem Muito bem Ele está viradaço Obrigado Bêbado tentando argumentar Ele está falando que ele é bonito e incrível Ele está falando que ama o cara que ele nem conhece Ele está falando que ama o cara que ele nem conhece Aonde? Vou rolar em algum lugar que seja lindo Você vai rolar nesse chão nojento Bateu a meta, entendeu? Bateu a meta Mas aí você dobra a meta, né? Porque rolar no chão, porra Vai rolar no chão... Olha esse chão Ai, o Japão é lindo Nossa, olha esse chão, caralho Olha esse chão Olha esse chão Olá Muitos amigos Muitos amigos Olá, como vocês estão? Ele é um chão Ele é muito chão Ele é tão chão Ele é muito chão Ele é muito chão Ele é muito chão Eu sou o Japão Eu sou o Japão Eu sou o Japão Armani Como é Armani? Armani, boy Armani, boy Armani, man Armani, man Armani, man Armani, Armani Armani, Armani Armani Armani, meu nome é Aramaki Aramaki Eu não sei o que está acontecendo Aramaki Ele é assim Ele é assim Que nome daora E ele é assim Armani, wow Wow I express I express This is the faithful This is like how I joke it What the f... Gente, o que está rolando aqui? What the f... What the f... I get that You give me a drink? Yeah Oh! Rackiga Riza, you want it? Rackiga Ok, I'll go to the table Hi Sim, just give me an... I'm gonna be out of the other side I'm gonna be drinking Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto